Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a marcação, as sapatas que a gente já preencheu, vou mostrar para vocês a posição das sapatas e também a marcação do terreno em geral. Beleza? Então, como vocês sabem, aqui eu estou fazendo uma casa do zero e vou mostrar todas as etapas passo a passo para você. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as marcações do terreno, beleza? Então, vamos para cá. Então, pessoal, aqui nessa parte, como você está vendo aqui, essa linha é referente à parede que vai ter aqui. Aqui vai ter a base, só que esse terreno aqui não é nosso. Então, essa linha aqui é só uma referência. A nossa casa que a gente vai fazer é lá embaixo, mas aqui eu tenho que pegar a referência por causa do tamanho do terreno. Beleza? Então, aqui. A nossa construção começa daqui, desse pilar para cá. Aqui, como você está vendo, essa linha é referente à parede. A nossa parede é de bloco. Ela vai ter 14 centímetros de largura. A gente vai subir essa parede de blocos até uma certa altura para poder pegar a viga baldrama em geral. Então, primeiro, eu vou fazer o quadrado todo e depois eu faço as divisórias, porque aí eu não preciso estar batendo gabarito na obra. Eu sempre gosto de fazer assim porque é mais fácil e mais simples também porque você já trabalha tendo a noção de como vai ficar os espaços e também não precisa estar montando gabarito. Aqui é uma área que tem muito animal no terreno. Então, se a gente, de repente, fizer um gabarito aqui, o animal pode se encostar e tirar o gabarito do lugar e daí a gente pode ter um problema no futuro, na hora que for levantar as paredes. Então, por esse motivo, eu vou fazer o quadrado geral até o nível abaixo da viga baldrama. Depois que eu fizer o quadrado, eu faço as marcações e cavo as sapatas do meio. Fica muito mais fácil porque aí eu vou usar esse quadrado das paredes de fora como o gabarito da casa. Beleza? Então, aqui, eu deixei 3,5 centímetros da ferragem aqui, da ferragem para a linha porque o nosso bloco tem 14. Então, como o nosso bloco tem 14, 7 do estribo dá 3,5 para cada lado. Beleza? Então, vamos para cá agora. Essa parte aqui, a mesma coisa, está vendo? Essa broca aqui, ela já foi concretada, está vendo que aqui embaixo não é uma sapata. Por quê? Isso aqui pertence ao muro e não à estrutura da casa. Beleza? Então, aqui, a mesma distância porque quando a gente colocar o bloco, ele vai ficar aqui na linha. Tanto de um lado aqui, quanto do outro, fazendo aqui esse L. aqui, nessa parte, nós temos a broca. Está vendo aqui? A ferragem que eu vou usar da broca é essa aqui. Ó. Então, vai entrar aqui dentro. Ó. Está vendo aqui? Então, depois que a gente concretar a broca, ela vai ficar nessa posição aqui. Por quê? Porque a parede de bloco vai correr aqui, ó. Então, a gente não pode deixar essa ferragem assim. A gente tem que seguir sempre no mesmo sentido aqui, ó. Da parede. Porque aqui, o furo do bloco vai ficar nesse lugar aqui, ó. Certo? Que o próprio furo do bloco já vai ser usado como coluna. Tá? Então, temos esse aqui e esse aqui da frente. Já essa parte aqui já pertence à casa. Então, aqui não é broca e sim uma sapata. Essa parte aqui a mesma coisa. Está vendo? Tem uma sapata aqui e temos uma broca aqui. Essas brocas eu estou fazendo com um metro e meio de profundidade. Tá? Então, aqui nós temos uma broca que pertence ao muro aqui da frente. esse aqui é o pilar da casa. Então, não temos broca porque o nosso solo aqui é muito firme. Então, não há necessidade de a gente colocar brocas no fundo dessa sapata. Como eu falei no vídeo anterior. Aqui, ó. Seguindo aqui, essa parte aqui que a gente está é um portão. Essa parte aqui que a gente está é o portão da garagem. Então, eu vou colocar mais uma broca aqui, ó. Nessa parte aqui a gente vai ter mais uma broca que aqui também vai ser o muro. Tá? Então, daqui para cá vai ter o portão. Tá? Portão corrediço porque a parede da casa ela vai passar aqui, ó. 90 centímetros de distância do muro que é para quando a gente fazer a casa não ficar com a janela exposta para fora do muro. Então, vai ter um corredor aqui, ó. Até lá embaixo com 90 centímetros de largura. Tá? Aqui, ó. Nessa parte aqui a gente tem mais uma broca que também faz parte do muro. Essa parte que eu estou aqui, ó. é justamente onde vai ter uma escada que é para ir para o segundo pavimento. Então, como vocês estão vendo a obra já está bem adiantada. E daí depois quando eu for colocar os pilares aqui do canto, ó. Eu vou mostrar para você passo a passo. Eu queria fazer uma observação aqui nessa parte. Aqui como você está vendo o nosso pilar vai ser aqui, ó. Então a nossa sapata não invadiu o terreno do vizinho. Nem desse lado aqui e nem naquele outro lá do outro lado. Essas sapatas aqui são de canto. Se você quiser saber como é que monta a ferragem da sapata de canto ou de divisa eu vou deixar aí embaixo na descrição e no primeiro comentário desse vídeo o link onde você vai ter acesso ao vídeo que eu mostro todo passo a passo como montar a sapata de divisa. Beleza? Então é isso aí pessoal. Eu queria mostrar aí para vocês como está ficando. Depois no próximo vídeo aí eu vou estar mostrando as divisórias aqui de dentro. Eu já vou estar fazendo algumas marcações para vocês entendendo e entendendo como é que funciona. Como vocês estão vendo a nossa obra aqui é estrutural mas mesmo sendo uma obra estrutural a gente tem que fazer toda a fundação como se fosse fazer um sobrado com as vigas e colunas convencional porque a gente só vai trabalhar com as paredes estrutural acima da viga baldrame. Da viga baldrame para baixo a fundação é igual as fundações das casas que a gente faz aí com pilares e vigas. Beleza? Então se ficou dúvida pergunta aí embaixo nos comentários que assim que eu puder eu respondo ou faço um vídeo baseado na sua pergunta. Beleza? Então espero que tenha gostado deixa o like para eu saber que você está gostando desse tipo de conteúdo que eu estou fazendo no canal. Valeu? Forte abraço e fica na paz. e fica na paz